. . . . . Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile. E vamos só zerar 200 Fatals de novo pela segunda vez. Vamos ver se eu consigo fazer um round. Tô tentando aí, acho que eu já tenho recurso suficiente, precisão, chance final de combo correto, história do Link Kui, dano crítico. Chance de crítico com treinamento do dragão negro Esse golpe de trovejante para aumentar no especial 2 Defesa com postura do falcão para recesso de buff Postura do cavalo para gerar poder para quem está fora Tática das operações especiais para gerar poder para quem entra E campeão de dança de chance de especial 2 ser de graça Vou usar o time encharcado aqui, dá para usar de boa na 200 O único problema é a tempestade de areia e o tempo que você tem por causa do chapéu Como ele capa o teu poder Então basicamente você não vai conseguir juntar 2 especial 2 em um intervalo curto de tempo Então esse é o principal problema da luta 200 final Então já descobri outras formas de conseguir juntar esse poder Vou ter o Raid Injust, coisas e equipamentos aqui O coração do Ken, ou seja, uma hora ou outra eu vou deixar ele morrer intencionalmente Para ele ganhar 3 barras de poder O Rain também eu vou deixar ele morrer intencionalmente uma hora ou outra Para ele ganhar 6 barras de poder, assim ele encharca todo mundo mais rápido Com o Raid Exterminador, que é da torre retorcida E o Scorpion só de suporte aí com o chapéu, né Para eles perderem o poder por causa do... Porque eles vão começar com 2 barras O Kashima para roubar e vulnerabilidade quando eles morrerem E o máximo de vida possível para ele não morrer de pressa Bora Na primeira subida quase consegui um round Acho que se o meu Raid não tivesse morrido Eu tinha conseguido, cara É que o único que eu sou chatista é esse chapéu, mano E tu tem 12 segundos para encharcar todo mundo, né E nem dá por causa que o Rain não consegue jogar sem quebra Ó Já até tomei combo aqui Por favor, não mate o Scorpion Se ele matar o Scorpion já era Só não mata o Scorpion, cara O bom é que o Liu Kangeli não tem nenhuma resistência Ninguém tem resistência aqui na debuff Então você pode usar tranquilamente o encharcado aqui Impressivo Meu Raid vai ficar ganhando 6... Ah, ele não encharcou todo mundo Não tinha reparado, velho Vou ter que sair com o Raid Que droga Eu vou gastar tempo Que droga Eu nem reparei ali no texto Impressivo Impressivo Mas o dano todo mundo não é do Sharkado É passivo do Raid O Raid já dá dano todo mundo, né Ele próprio O bom é que matando ele o chapéu acaba o efeito do chapéu Sem piedade, amigo Sem piedade, amigo Júlio Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Sim Vem cá Vem cá Fique O ruim é ir pra tirar essa vida do Raider com a armadura do Jão, mano. Acho que não vai dar tempo. E não encharquei todo mundo. Ah, que droga, cara. Eu tô com um azar do caramba, velho. É, não vai dar tempo, não. Que ódio, cara. O Raider já era também. O Raider morreu. O Raider morreu. Duas vezes eu errei. Uma lá no começo. Quando eu ia dar pra chacar todo mundo, é. Vai ficar em 2 rounds. Eu acho que me falta a Dana ainda, mano. Eu acho que se eu fundir mais tarde de novo, eu acho que eu consigo. Caraca, não dei sorte, mano. Mas daqui pro final eu vou conseguir dar um one shot nisso. Na primeira vez ficou muito melhor. Ficou o Fudu com menos vida que isso e o Raider. Vamo lá. Eu acho que a única forma de passar um round aqui é que conseguiria, né? Com os Corvins, em causa não dá, porque vai demorar muito pra ele matar um boss, velho. Até tu conseguir matar um boss com o Speysound dele gasta muito tempo naquele Crushing Blow. Esse é o problema. Aí tem o negócio dele reviver, né? Por causa de um último tiro. Então, o mais adequado aqui... Eu não... De novo, isso que é a história do Raider. Por vezes não tem problema, eu ia deixar ele morrer mesmo, porque... Pra ele pegar 6 barras. Acabou que eu já encharco os dois. Era pra ter deixado a capa do Argus nele. Porque aí mesmo se... O próximo especial provavelmente vai encharcar, né? Porque ele vai dar 95 de chance de... De time encharcado. Agora foi, ó. Isso agora vai ficar mais tranquilo. Por causa do... O Liu Kang tá morto, então não tem chapéu, né? Mas a Mirade já morreu também, eu tenho que ter cuidado. É que eu não roubei o último tiro dele, ó. O que eu poderia fazer também... Acho que eu já... Não, mas eu ia gastar muita barra. Que era matar o... Botar um acessório no Raider. Eu usei o Especial 2. Odei essa... Essa prioridade que o jogo dá pra máquina. Ele roubou minha sorte, porque ele tá com o Cachimbo no X. Então qualquer buff ele vai me roubar. Mas não importa. O que eu quero do rifle lá, do... Do desenvolver, é o estragamento de dano. É o equipamento com mais dano que eu tenho. Por agora, né? Acabou. Ó lá, venha pelo menos o Exterminador pra me deixar feliz. A única coisa que eu quero botar no X dessa torre é o Exterminador. O resto, não me importo. E que não venha me revenda de Faminta. Já tem lá no X. Beleza, filho. V8. Falta duas cópias só. Era o que eu queria. Eu acho que dá pra zerar a torre mais quatro vezes, né? Se eu não me engano, não sei se vocês notaram, né? Eles aumentaram o tempo da torre pra mais de uma semana. Não sei se foi algum bug. Não sei se foi... Vamos ver qual foi o segundo web. Ah, não. Esse equipamento não. Esse equipamento é podre. Eu não tinha ainda, mas é podre esse equipamento. É o último que eu não tinha nessa torre. Se não me engano, eles já aumentaram o tempo da torre em sete dias. Porque quando eles fez aquele negócio do bug lá, né? Da desculpa do bug. Desculpa que não serviu pra merda nenhuma. Que eu ainda tava bugado os anúncios. Se bem que eu nem assisto a desgraça. Aumentou o tempo. Como é que eu sei? Por causa que eu fui olhar, né? Quando começou a torre. Depois eu calculei quantos dias da torre até o dia que tava lá. Foi o dia da desculpa lá. As molas de desculpa. Aí depois eu fui ver o tempo das duas torres tava diferente do que deveria estar. Então, eu fui calcular, é. Então, quer dizer, eles colocaram mais uma semana de torre. Ou seja, provavelmente eu não sei se eles aumentaram pra aumentar o tempo da atualização. Provavelmente, mas não falaram nada. Então, enfim, eles colocaram mais uma semana. Então, tem mais uma semana de torre. Dá pra zerar mais uma vez fatal. Dá pra zerar fatal seis vezes, no caso, né? E a normal deve dar pra zerar, acho que umas oito, se não me engano. Então, tem bastante tempo ainda, né? Vamos lá. Já quase progredindo, né, cara? Só quero exterminar essa torre e o resto que se lasque. Então, tá aí. Feito dois rounds. Falhei. Dá um shot, né? Fazer um round. Mas é, a vida é assim mesmo. Vamos ver se a gente melhora. Se eu ganhasse um machado, agora, nessa subida, ia ser muito melhor. Que ia pra trezentos e pouco de dano. Mas eu não ganhei. Então, é isso. Deixa aí nos comentários se você já zerou a torre, né? Se você já postou pro segundo round. Deixa aí que você ganhou. Então, é isso, galera. Abração. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho